olha parece que o pessoal do whatsapp resolveu trabalhar porque essa é a segunda novidade que eu trago pra você só nessa semana a primeira foi aquela nova configuração que permite que agora a gente silencie contatos e grupos indefinidamente por tempo indeterminado ad eternum para o resto da vida e hoje eu vou te trazer uma novidade que é boa pra todo mundo mas muito mais pra quem tem aqueles smartphones mais antigos mais velhinhos com menos espaço de armazenamento trata-se do novo gerenciador de armazenamento nativo do whatsapp gente fantástico o único detalhe que nesse momento ele foi liberado somente para quem é o usuário beta mas da forma como ele está redondinho bonitinho ele me parece assim super pronto para ser liberado para todo mundo então acredito que o whatsapp vai fazer somente alguns testes pra ver se não dá nenhum bug e depois já libere para todo mundo mas dá uma olhada só como vai ser fácil agora você gerenciar o espaço do teu smartphone com relação às mídias do whatsapp se você não é beta hoje quando você toca lá nos três pontinhos no canto superior direito e vai ali em armazenamento você vê no uso de dados e armazenamento esse é esse negocinho que fica que carregando o uso de armazenamento calculando ele fica eternamente ali cara demora minutos 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 e intermináveis minutos e parece que nunca acaba e quando ele acaba ele só te dá essa mensagem uso de armazenamento x gigabytes x e aí você toca nele ele te mostra os grupos que você tem os contatos que você tem enquanto cada um deles está representando nessa ocupação de espaço aí você escolhe um desses daí e ele mostra pra vocês o quanto está sendo utilizado em fotos figurinhas gifs vídeos e aí você falar legal eu vou escolher alguns vídeos aqui pra liberar porque o meu caso aqui está ocupando 561 megas e você toca em liberar espaço o que acontece ele só te dá a opção de selecionar o que você quais os itens é quais as categorias que você quer limpar e depois só isso apagar por exemplo eu teria que apagar que todos os meus vídeos todos os meus gifes todas as minhas figurinhas todas as minhas fotos eu não tenho como selecionar isso porque de repente tem coisas ali que eu quero manter não dá só que o novo o a nova ferramenta de gerenciamento de espaço funciona dessa forma dá uma olhada eu vou tocar nos três pontinhos aqui no canto superior direito vou até configurações armazenamento e uso de dados e veja só como ele vai carregar de flash muito rápido opa desculpa agora aqui sim eu tenho que clicar em gerenciar armazenamento olha só como carregou super rápido ele me disse que eu tenho 32 gigabytes de mídia do whatsapp depois tem mais uma quantidade de espaço sendo utilizado pelos aplicativos e pelos meus outros arquivos que essa parte amarela e eu tenho disponíveis 31 gigas olha que legal carregou muito muito rápido e a partir daí que começam as novidades eu tenho aqui três blocos distintos o primeiro é são os encaminhados com freqüência ou seja aquelas mídias que todo mundo está encaminhando que todo mundo está enviando para todo mundo então eles aparecem já aqui e essas mídias representam 15 gigabytes do meu espaço utilizado é aquelas outras imagens que eu mostrei de outro smartphone tá então por isso que talvez não bata aqui a a quantidade de espaço ocupado e livre se eu quiser por exemplo dá uma olhada no que eu tenho aqui apagar eu simplesmente toco e aí eu posso ir escolhendo o que eu quero apagar eu toco seguro toco seguro e vou apagando se eu esperar um pouquinho até que todas as miniaturas carreguem ele vai habilitar pra mim aqui a opção selecionar todos se eu quiser apagar todos eu marco a opção selecionar todos clico na lixeirinha e acabou deixa eu voltar aqui que agora vou te mostrar os arquivos que têm mais do que 5 megas podem ser vídeos imagens documentos e etc ele tá me dizendo que eu tenho 27 gigabytes desses arquivos com mais de 5 megas salvos aqui dentro da galeria de mídia do whatsapp eu quero fazer uma faxina eu toco aqui e aí eu posso ir tocando e segurando tocando segurando tocando segurando rodando a tela ou eu espero todas as miniaturas carregarem porque se você vê aqui olha ela ainda ela ainda está carregando então se eu for aqui até o final quando eu voltar eu vou poder depois que carregarem todas as miniaturas mas tem milhares e milhares de arquivos aqui né então vai demorar um pouquinho aí eu posso marcar a opção é selecionar todos clicar na lixeirinha e um abraço abraço faxina feita eu também posso fazer o seguinte eu posso vir aqui nas minhas conversas quais são os contatos ou grupos que estão ocupando mais espaço então tenho esse primeiro aqui que está ocupando 15 perdão 14 gigabytes então vou tocar nesse grupo aqui eu faço a mesma coisa vou selecionando que eu quero apagar ou aguardo um pouquinho as miniaturas carregar marco selecionar todos mando deletar e um abraço uma super novidade para todo mundo mas com certeza para você principalmente para você que tem aquele smartphone velhinho lá com 8 16 gigabytes que não aguenta mais ficar fazendo faxina que precisa de um aplicativo de terceiro é só aguentar um pouquinho porque com certeza já já o whatsapp vai liberar isso aqui essa ferramenta para todo mundo deixa eu te dar uma outra super dica que é o meu site de teste de velocidade à internet o www.speedteste.com.br um site muito fácil de usar você usa o smartphone ou o computador clica no botãozinho verde clique aqui para iniciar o teste de velocidade e rapidinho você vai ficar sabendo há quantas anos a sua velocidade de conexão eu gostaria muito que você aproveitasse esse tempo que você ainda está aqui comentar se me diga o que você achou desse aplicativo dessa nova função do whatsapp tá bom eu prometo que respondo o seu comentário se gostou deixa o seu joinha se não gostou deixa o dislike não tem problema se não me conheci ainda muito prazer eu sou ricardo marques clique em baixo no botãozinho vermelho inscrever se ativa todas as opções do sininho para que o youtube te avise sempre que eu publicar um vídeo novo embora mas te deixo aqui com mais três dicas de vídeos que eu tenho certeza vão te ajudar muito no dia a dia abraço até